Mas a gente quer saber como é que fica o uso de máscara aqui nas cidades da nossa região. Vou conversar com a Letícia Ney pra poder saber. Letícia, minha querida, aqui na nossa região, alguma cidade aí já aderiu a essa mesma decisão que foi tomada lá em BH? Olha só, Boia, eu tô com informação de algumas cidades aqui da nossa região, então vamos lá, porque tem informação, bastante informação pro pessoal aí acompanhar. O município de Argirita decidiu que a partir de semana que vem já vai liberar o uso de máscara em espaços públicos, mas eles não informaram uma data exata pra essa liberação. A informação que eles passaram pra gente é de que não há nenhum registro de caso de Covid-19 no município atualmente. Pelo que eu pude acompanhar aqui, as prefeituras dos municípios têm se baseado muito nos índices da doença, o número de casos registrados, o número de pessoas vacinadas pra poder tomar essa decisão. Então, a Argirita disse que a partir de semana que vem deve liberar o uso de máscaras, porque não há nenhum registro de caso de Covid-19 atualmente no município. Você, Boia, acompanha bem de pertinho os casos aqui da nossa região, né, já desde o início da pandemia. Você é a pessoa responsável aqui na TV Alterosa por olhar esses dados aí. Então, pra você talvez seja até mais visual, assim, né, entender como que tá esse cenário nas cidades. Juiz de Fora tinha uma previsão de liberação das máscaras quando 85% da população tivesse vacinada. Mais recentemente a gente teve uma piora nos índices aqui em Juiz de Fora, não foi isso? Sim, a gente teve um aumento de casos e também uma mudança ali na contagem das pessoas vacinadas, né, que interferiu diretamente no percentual. Quando a gente começou a aplicar a segunda dose do imunizante, que era até então dose única, né, a gente mudou esse percentual. Então, Juiz de Fora hoje não estaria mais com 75%, mas tá quase ali, né. E a gente teve um aumento exponencial de casos em Juiz de Fora nos últimos dias. A situação parece que tá normalizando, mas ainda não tá de forma tranquila, né, o que justifica aí esse pensar da Prefeitura em relação ao uso ou não da máscara na cidade. Pois é, com relação a esses aumentos que você trouxe aí, a Prefeitura voltou atrás, havia essa informação de que quando a gente atingisse 85% da população vacinada, seria liberado o uso de máscara em ambientes abertos em Juiz de Fora. Mas a Prefeitura voltou atrás, por enquanto não há previsão pra essa liberação em Juiz de Fora, que também é o que acontece nos municípios de Leopoldina e Muriaé. Não há previsão pra liberação do uso da máscara. O município de Viçosa, né, pra gente encerrar esse giro aí pela região, o município de Viçosa informou que fez uma reunião, o executivo fez uma reunião pra avaliar esses dados, como eu disse, dos índices de casos e pessoas vacinadas, que até o momento eles não têm um posicionamento, que eles preferem continuar, pretendem continuar fazendo essa avaliação até que uma nova reunião seja feita pra que eles tomem aí essa decisão se vai liberar ou não. Tá certo, né, em relação à pandemia na nossa região, as cidades aqui da Zona da Mata e do Campo das Vertentes voltaram, né, das festas de fim de ano com aumento de casos, em muitas delas também aumento na taxa de ocupação nos leitos hospitalares dedicados à Covid, o que reforça, né, essa preocupação, essa não liberação imediata do uso da máscara nas cidades, que tem um compromisso de manter o sistema de saúde, sobretudo, funcionando com capacidade pra atender todo mundo, né. Agora que as coisas parecem que estão melhorando, eu imagino que daqui a algumas semanas a gente vai conseguir voltar a falar disso de novo, né, se os dados continuarem mostrando a tendência de encolher, que começaram, né, nessa semana. Obrigado, viu, minha querida, pelas informações, por esse passeio aí pelas nossas cidades da região, trazendo esses dados sobre o uso de máscara.